Música Olá, está no ar mais um Câmara Aberta aqui pela TV Câmara de Itajaí, no canal 9 da BluTV e também pelo canal da Câmara de Vereadores no Youtube. E hoje nós continuamos a série de entrevistas com os novos secretários do município de Itajaí, da gestão Von Neymorastoni. E o nosso convidado de hoje é o secretário de Saúde, Celso Luiz de la Justina. Exato. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado. Bem-vindo aqui à nossa Câmara Aberta. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, a mim formulado, no sentido de poder participar desse programa. Secretário, antes da gente adentrar mesmo nas entrevistas, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da sua experiência pessoal, profissional e, sobretudo, da sua experiência de gestão pública. Bom, primeiro, falar da minha formação acadêmica. Eu sou médico especialista em ortopedia há 41 anos. Sou advogado especializado em direito sanitário que exerço há 12 anos. É uma especialidade nova que cuida especificamente da legislação do Sistema Único de Saúde. Fui gestor municipal de várias cidades de Santa Catarina. Todos na área da saúde? Todos na área da saúde, nas secretarias de saúde, como secretário de saúde. Fui presidente do Conselho Estadual dos Secretários Municipais de Saúde durante oito anos consecutivos, onde eu fui coordenador de uma comissão chamada Comissão Intergestores Bipartite, formada por um número de representantes paritários, Estado e municípios, no sentido de estipular as diretrizes das políticas no Estado de Santa Catarina. Ao mesmo tempo, fui membro titular de outra comissão, que é a Comissão Intergestores Tripartite, que é a Comissão Federal, onde tem seis representantes do Ministério, seis representantes das secretarias estaduais e seis representantes do município. Eu tive o prazer, durante 12 anos, de ocupar uma vaga dos municípios desta mesa, que, teoricamente, determina as diretrizes nacionais do Sistema Único de Saúde. E com relação a Itajaí, essa é a sua primeira experiência aqui ou o senhor já esteve aqui em outra ocasião? Não, eu já fui secretário em Itapema, já fui secretário no município de Bombinhas e, portanto, como aqui nós temos uma chamada Comissão Intergestores Regional, eu sempre tive um contato muito próximo com a cidade de Itajaí, com os problemas da cidade de Itajaí, principalmente porque Itajaí é a cidade de referência, polo de referência em saúde para toda a região da ANFRE, que é a única, diga-se de passagem, que é macro-região no Estado e uma região de saúde também, porque os 11 municípios fazem essa divisão. E quando, a respeito do prefeito, atual prefeito, Valdemar Astone, quando ele confiou esse convite, o que estava nesse pedido? Qual foi a orientação do prefeito? Primeiro, eu tenho que esclarecer que eu trabalhei com o prefeito Volney como consultor, quando ele era deputado estadual, na consultoria da Comissão de Saúde do Estado, como consultor jurídico e consultor técnico, depois continuei a minha missão ainda por mais dois anos, portanto, o meu relacionamento com o doutor Volney é um relacionamento técnico que nós tínhamos desde o primeiro mandato dele de deputado estadual. Ele acompanhava muitas questões do SUS e viu as nossas participações. Eu já estava aposentado na questão da gestão, por opção minha, mas eu não pude recusar o convite desse desafio enorme, que é feito por um grande amigo meu, doutor Volney Monastone. E colega de profissão também, que é médico. E colega de profissão. Aliás, temos praticamente a mesma idade, o mesmo tempo de formação de médico, então temos afinidades em comum. E eu me vi na obrigação de poder, até por uma questão de gratidão, vamos colocar assim, de não poder recusar e sair do meu cantinho, da comunidade, do meu sossego, para vir enfrentar esse enorme desafio, que é ser gestor de uma das principais pastas de saúde da região e talvez do Estado, principalmente no período de crise que nós estamos vivenciando, especialmente na saúde, em relação às questões financeiras. E assim, com relação a tantas metas que há, qual o senhor elencaria como principal desafio? É a questão orçamentária? É o déficit na arrecadação? A primeira situação, essas importam realmente, mas a questão principal é a gestão. Se você não tiver gestão, não adianta você ter recurso financeiro, porque os poucos recursos financeiros têm que ser bem aplicados. Para tanto, você tem que ter na gestão o que nós chamamos de controle e avaliação, ou seja, se aquele meu recurso que eu estou aplicando para aquela determinada ação, ela está trazendo frutos à população a qual eu previa alcançar ou não, porque senão eu estou desperdiçando dinheiro. Desperdiçando recurso. Desperdiçando recurso. Então, essa é a principal situação, é isso. Então, o nosso primeiro objetivo é melhorarmos a questão da gestão da Secretaria Municipal de Saúde. Como vai ser feito isso, secretário? Vai ser feita toda uma reavaliação de como estão os programas? Vai ser feita alguma avaliação nesse sentido? Primeiro, nós fizemos uma reorganização interna. Estamos já mantendo essa filosofia com todos os diretores, com reuniões semanais, fazendo planejamentos a curto, médio e longo prazo, no sentido que a gente possa efetivamente fazer um planejamento e aí, através desse planejamento, a gente priorizar as nossas ações. Como ações prioritárias, nós já temos uma que colocamos em funcionamento no primeiro dia, que foi a questão do acolhimento e da demanda espontânea, que trouxe, até certo ponto, alguma polêmica na cidade. Então, secretário, explica para a gente exatamente o que é esse acolhimento. Bom, um acolhimento não é uma simples triagem. O acolhimento demanda em você de atender o usuário, a todo usuário que procurar a unidade de saúde, sabendo escutá-lo, ouvindo as suas necessidades de saúde, a sua vulnerabilidade e encaminhá-lo com a prioridade da sua resolução. Não existe casos que podem ser resolvidos imediatamente e tem casos que podem ser agendados a curto prazo para serem atendidos. Continuando os programas de prevenção, como os programas de hipertenso, programa de diabetes, programa das gestantes, das doenças crônicas degenerativas, que formam a rede de atenção da saúde básica. Mas, então, um diferencial é que, por exemplo, não há necessidade, se a pessoa está com problema de saúde, não há necessidade de ela ir tirar uma ficha para ser atendido. Não, absolutamente. A questão de ficha está encerrada. O médico não há uma quantidade de ficha para distribuir. O médico da unidade, da estratégia da família, é contratado para oito horas. A obrigação dele é permanecer durante as oito horas. Nessas unidades da saúde da família, em algumas delas existe o que nós chamamos de auxílio, feito pelo pediatra e pelo ginecologista, mas que não é para ser distribuído ficha para essas pessoas, e sim, esses especialistas servem de apoio ao médico da ESF, em alguns casos, que ele precisa de uma melhor avaliação, de um melhor acompanhamento. Então, é feito ali mesmo no posto. Então, a demanda espontânea não descaracteriza, em hipótese nenhuma, a questão do programa da saúde da família. Secretário, a gente continua debatendo isso no próximo bloco, porque são muitos assuntos, mas a gente precisa fazer um breve intervalo. Até já. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nessa atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. Olá, estamos de volta aqui com o Câmara Aberta que hoje entrevista o novo secretário de saúde de Itajaí, Celso de la Justina. Secretário, a gente falava ainda há pouco no primeiro bloco sobre esse serviço novo de acolhimento, essa nova forma de acolher o cidadão quando ele chega na unidade básica de saúde. Acabou-se de vez com as filas, então. Na verdade... Ou é para acabar. A intenção é para que não exista de maneira nenhuma filas da demanda espontânea. O que pode haver são as questões de programação... Exames. Não, programa de consultas que são agendadas previamente em que o cidadão vai no determinado dia que está agendado. É isso em que o especialista. Exatamente. Ele não precisa ir procurar a ficha lá. A outra questão que eu gostaria de colocar, ainda do acolhimento, que existe uma segunda parte, que é a parte que nós tenhamos que convencer os nossos funcionários da ponta de que este é o sistema ideal. Eles estavam acostumados a trabalhar de uma outra forma, agora tem que se requalificar para isso. E também temos que ter o cuidado de ter uma aproximação entre gestor e prestador. Este programa se chama Cuidando do Cuidador. Ou seja, eu preciso dar atenção também e entender que aquele funcionário da ponta também é um ser humano e que ele também tem problemas e que às vezes ele precisa do apoio do gestor. Para tanto, amanhã, no dia de... Na sexta-feira, nós vamos fazer... Dia 3. O primeiro dia 3, o primeiro Acolhe Itajaí, onde vamos reunir todos os funcionários da atenção básica. Mais ou menos 600 pessoas. Vamos começar, então, com o seu exemplo. O senhor indo até os servidores para acolhê-los. Exatamente. Que ótimo isso. Espero realmente que dê muito certo. Também esperamos. Secretário, assim, falando em questão dos exames, no caso, né? Existe fila ainda de exames? Como é que está isso para ser resolvido? Olha, infelizmente, nós temos duas situações. Como nós não temos um alto índice de resolutividade, que deveria ser de 80% nas unidades de saúde, e vou colocar claramente a palavra do ministro. Nós temos que acabar com o au-au. Ao especialista, ao exame. Isso foi o ministro que falou. Eu estou usando palavras ditas pelo ministro. E, para isso, nós temos que aumentar a resolutividade da atenção básica. Como é que nós vamos conseguir isso? Conseguindo com que as pessoas façam acolhimento, façam a demanda espontânea, e aceitam os protocolos clínicos que nós já temos prontos e que seria o segundo passo para colocar lá. Com isso, nós vamos ter uma redução gradual das pessoas que vão procurar o especialista e uma redução gradual de exames que muitas vezes são pedidos desnecessariamente. Então, nós recebemos uma herança de 16 mil exames de ultrassonografia represados, 3.555 ressonâncias, 2.500 tomografias, 1.100, aproximadamente, colonoscopias, 3.000 endoscopias. Então, como é que eu vou resolver esse problema do mutilão? Se eu fosse resolver só o problema das filas dos exames que estão reprimidos na forma de mutilão, eu precisaria de 5 milhões de reais no ato. Mas, ao terminar esse mutilão, eu já teria a mesma fila. Se eu não mudar o sistema, o sistema lá da ponta, onde eu tenho que ter a resolutividade, não atendo aqui. Segundo ponto... Para isso, contribui também a questão da estratégia de saúde da família atuando em todos os setores exatamente para evitar que se chegue a ter que fazer um exame de alta complexidade? Exatamente, exatamente. E até internações desnecessárias. O próximo passo, além dos protocolos, é o que a gente chama de saúde domiciliar, que é as equipes de atendimento domiciliar, onde nós vamos fazer internações na própria casa do indivíduo de pequenas patologias, que hoje ocupam 30% dos leitos do Marietta. São patologias que poderiam ser tratadas em casa. Esse é um outro passo mais à frente que nós pretendemos dar. Mas em relação à questão dos exames, eu quero que as pessoas raciocinem comigo. Se eu não resolver tudo em conjunto, eu não tiver um início, um meio e um fim, nada vai adiantar eu resolver os problemas da fila dos exames. Por quê? Porque se eu não tiver médicos que dê continuidade ao tratamento, visto e diagnosticado através dos exames... Não resolveu nada fazer os exames. Esses exames, eles perderão a validade, porque quando essas pessoas chegarem ao especialista, esses exames já perderam a validade. E aí não adiantou nada. Então isso é que eu chamo de avaliação. Então isso vai ser feito como um novo grupo de protocolos na atenção. Exatamente. Nós estamos programando o começo com, primeiro, um edital de chamamento ou com os próprios médicos da rede ou com outros médicos que queiram participar, no sentido de que eles façam as consultas, certificando-se da necessidade desses exames ou não. Esses exames serão feitos. Já há negociação avançada nesse sentido. De exames nós já quase estamos quase que praticamente resolvidos e temos que resolver daí a questão da continuidade do tratamento. E principalmente quando for cirúrgico, porque o único hospital que nós temos aqui é o Marieta. Então nós temos que negociar com o Hospital Marieta essa situação. Bom, então vamos voltar à questão do diagnóstico e dos exames laboratoriais. Centro Integrado de Saúde, o CIS, que era para ser um centro de referência de diagnóstico e exames. Em que pé está a abertura do CIS? Porque ele foi construído, mas até hoje não serviu a que se propôsse. Primeiro, colocar de que o CIS foi recebido sem estar com a sua obra concluída. Segundo, de que nós imediatamente designamos uma equipe de técnicos chefiados pela nossa secretária adjunta Ilze Barbosa, que tem uma larga experiência na área hospitalar, para poder verificar quais as condições necessárias para o complemento da obra, para a abertura da obra, inclusive para um estudo de remanejamento, de aproveitamento daquela área que ficou aparentemente superdimensionada. Algumas coisas que podem ser colocadas e algumas coisas que não foram colocadas. Então precisa realmente de um estudo. Desse estudo está concluído, já foi concluído. A secretária Ilze já apresentou, junto comigo, para o prefeito Volney e para alguns secretários afins da pasta de saúde, como administração, gestão. Quanto de recurso ainda precisa? Quanto de recurso precisamos. Ela apresentou as dificuldades que se encontraram, que se encontram ainda pendentes para o CIS abrir. Mas no ponto do planejamento já está todo aberto. O que nós precisamos é resolver algumas coisas. Por exemplo, existem áreas onde faltam pequenos detalhes, não tem sinalização. Você precisa fazer uma licitação para essa sinalização. que é obrigatório você ter isso. Então isso vai demandar um pouco de tempo para que você... Você precisa ter a conformidade da vigilância sanitária com a planta, com o que foi construído. Se tiver inconformidade, nós temos que corrigir essas inconformidades. E outras inconformidades que nós não sabemos que possam teoricamente existir. Isso tudo da parte estrutural e com relação a equipamentos que ali possam ser colocados, contratação de mão de obra para trabalhar, porque não adianta nada ter máquina e espaço se não tiver gente para trabalhar. Nós temos um projeto, um estudo, e aí eu tenho que me alongar talvez um pouquinho. A UPA de Cordeiros nos custa, a Prefeitura Municipal, um milhão e cem mil reais. Ela recebe cem mil de incentivo, então ela custa um milhão. Ela tem... Nós fizemos um levantamento de atendimento e tem horários onde um médico atende um doente por hora. E ganha 150 reais a hora a consulta. Então isso já foi estudado. Então nós temos uma ideia de que se nós terceirizarmos a UPA, e aí nós precisamos fazer um edital de chamamento para uma organização social. E nós já temos exemplos de outras cidades que uma UPA Port 1 a gente consegue contratar na faixa de 450 mil reais. E aí esses funcionários que hoje são do município, que estão no UPA, iriam para o CIS. Os profissionais que foram contratados por três horas em que o edital de concurso diz que eles podem ser tanto utilizados nas unidades básicas de saúde como nas unidades de pronto atendimento, serão todos os clínicos gerais remanejados para o CIS, para a gente poder completar a escala e fugir da tal da hora extra, que é extremamente adequada. E aí, com isso, nós precisaríamos apenas de quatro funcionários para tocar a PAN, UPA, laboratório e etc. Em relação ao laboratório, só está previsto a colocação do laboratório municipal. Nós entendemos que há necessidade, nós entendemos que há uma necessidade do laboratório próprio e do município também fazer exames que correspondem às necessidades do pronto atendimento. Ou seja, tem que fazer os exames da lista do Sistema Único de Saúde, que são os exames laboratoriais que a gente chama de média e simples complexidade. Então não há ainda uma data precisa, mas há uma data estimada para que o CIS possa funcionar? Segundo a nossa secretária, Iuse, se a gente pudesse ter o mecanismo de fugir desse processo solicitatório e dessas atividades administrativas burocráticas, no final do mês ele já teria condições de ser aberto. É, mas não é assim, né? Mas infelizmente nós temos que seguir, no direito administrativo é um pouco diferente do direito privado. No direito privado você faz o que você bem entende, no direito administrativo você tem que seguir as regras do direito público. E as normas. Secretário, o assunto é bem extenso, acho que inclusive renderia mais uma entrevista com o senhor. A gente tem que fazer um breve intervalinho, mais um, e na volta a gente segue aqui conversando com o senhor Celso de la Justina, novo secretário de Saúde de Itajaí. Até já. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nessa atual gestão. Com o plano Câmara Sustentável houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. E nós voltamos aqui para o último bloco deste Câmara Aberta que hoje entrevista o secretário de Saúde de Itajaí é o senhor Celso de la Justina. Secretário, a gente ainda estava falando aqui há pouquinho a respeito dos horários, do problema de pessoal que se tem, quer dizer, a pasta é uma das que tem um maior orçamento, mas mesmo assim, frente à crise, todo o dinheiro está curto. Como fazer então com tantas outras demandas que tem a secretaria, principalmente o combate às endemias, combate à dengue? Em Itajaí teve uma grave epidemia de dengue em 2015, ano passado caiu um pouco isso, mas como fazer para que essas ações não deixem de ser feitas por falta de dinheiro? Bom, a dengue é uma das prioridades nossas. No dia 2 de janeiro, portanto no dia que assumimos, o prefeito já assinou o decreto da reativação da sala de situação de combate à dengue. Essa sala é obrigatória nos municípios considerados infestados pela dengue e que tem junção com a sala nacional e com a sala estadual. Ela é formada por várias secretarias, é ligada ao gabinete do prefeito, por ele que tem a autoridade de determinação quais as secretarias que estão em conjunto, praticamente todas relacionadas à área meio ambiente, urbanismo, obras, etc. E algumas entidades públicas, como a polícia militar, bombeiro, etc. e algumas entidades não governamentais. Elas se reúnem para fazer ações. Enquanto a equipe dos agentes endêmicos, nós já fizemos a reposição, porque faltavam 20 agentes endêmicos para fazer o combate à dengue, nós já chamamos esses 20 agentes, estamos esperando, porque há um prazo legal para eles se definirem se aceitam ou não, o encargo. Esse é contratação ou são funcionários efetivos? Não, esses já estavam selecionados, já estavam selecionados pela mesma leizinha da ACS, que está lá numa emenda da Constituição Federal, processo seletivo simplificado. Então esse pessoal estava esperando, ele foi chamado, estamos esperando para readmitir. Mesmo assim, nós fizemos uma readaptação de função de vários agentes endêmicos, nós estávamos com menos de 50 agentes endêmicos tratando nesses últimos seis meses, cuidando da fiscalização em si. Passamos hoje até 67 e pretendemos chegar a um número de 80, rapidamente com essa chamada desse pessoal. E há previsão de contratação efetiva de mais agentes? Não, esses agentes, pela emenda constitucional, eles são considerados também efetivos. Só que, por uma lei especial, por uma emenda especial, eles são contratados, parte desses recursos de seus salários são financiados pelo Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde dá um limite máximo de agentes. Aqui para Itajá, o limite máximo pela portaria ministerial é 87 agentes. Nós temos 80, porque tem uma lei municipal, parece que limite em 80. Nós temos que dar uma revisada também nessa lei e ampliar isso, porque a cidade cresce, nós vamos precisar cada vez mais. A cidade cresce, o número de pessoas está cada vez maior. Então, podemos ver a população de que, no dia 3, já iniciou um grande mutirão, promovido e projetado pela sala de situação do município, começando pelo São Vicente, que já acabou, passando pela cidade nova, exatamente. Limpeza, mutirão, limpeza. Agora estamos com o Cordeiro e a programação próxima será nos bairros, à medida em que nós encontrarmos o maior número de focos. E temos três equipes, independente do mutirão, que estão continuadamente fiscalizando o município. Felizmente, até agora, não temos tido nenhum caso de dengue. Esperamos que, com este controle que estamos fazendo, nós não passemos pelo que a cidade passou no ano de 2015. Secretária, agora mudando bem de assunto, mas ainda no campo da saúde animal, Itajaí tem um número grande de animais abandonados na rua. Como fazer? Existe algum programa da Prefeitura? Eu sei que até 2012 havia um programa da Secretaria, ligado à Secretaria de Controle de Zoonoses, em que eram feitas cirurgias para castração. A população que tinha cães e gatos poderia utilizar-se desse expediente para fazer a castração do seu animal. Isso é pensado para ser reativado ou não há como, não tem dinheiro para fazer isso? Olha, eu vou colocar aqui a experiência pessoal minha. Em Santa Catarina, existem apenas dois programas bem estruturados sobre castração de pequenos animais. O primeiro é na cidade de Bombinhas, que eu tive o prazer de implantar. E o segundo é que nós copiamos, na verdade, de Canoinhas, lá no extremo norte de Santa Catarina. O que nós precisamos? Nós precisamos construir um centro de vigilância animal, onde tenhamos um determinado número de baias, um centro cirúrgico, um ou dois ou três veterinários, para que façam a castração pelo método da alça. Isso significa que o cão entra de manhã e sai à noite, por esse método. E também, ao mesmo tempo, criarmos o programa do cão comunitário. Por quê? Porque o cão de rua, na verdade, ele não é bem um cão de rua. Ele tem alguém que alimenta, tem alguém que o protege. Então, na verdade, ele não está dentro de uma residência. Ele não é um animal considerado doméstico. Então, há necessidade do convencimento da população de poder, mesmo que comunitariamente, adotar esse cão, para que ele não frequente e não se disperse fora da sua comunidade, vamos colocar assim. Isso aconteceu numa escola do município, no ano passado, desculpe interromper, onde os alunos, uma escola municipal, acho que é na Barra do Rio, em que eles fizeram a adoção de uma cadelinha. A cadela estava na rua e tal, eles fizeram a adoção. Hoje ela vive dentro do pátio da escola, com toda a proteção, cuidado. É essa a filosofia do programa do cão comunitário. E gostaria de colocar, sim, a população canina. Para que isso? Se nós fizermos um cálculo da população canina e felina, de gatos, nós vamos ter aqui, por uma cidade de 200 mil habitantes, aproximadamente uns 40 mil animais. É o cálculo dado pelo IBGE. Se considerando que cada família, pelo menos uma família, tenha um animal de estimação. Esse programa, ele é importante porque nós vamos automaticamente, fazendo a castração, automaticamente reduzindo a reprodução desses animais e, a longo prazo, nós vamos diminuir esta população. Então, não adianta nada nós estarmos alimentando outras formas de atendimento, a proteção de animais, que não sejam aquelas que a legislação permite, que é a castração dos animais impedindo a sua reprodução. Então, está se pensando em reativar um programa para isso. Está dentro do programa de governo. Agora, eu não posso estipular prazo, até porque isso vai depender dos recursos e das prioridades, aquilo que nós falamos para você. A minha prioridade, no momento, é cuidar das pessoas. E, com relação a isso, as campanhas, seguindo as campanhas nacionais de combate e de controle das doenças sexualmente transmissíveis e a AIDS, que Itajaí também, infelizmente, tem um número ainda elevado de contágio, a Secretaria também está se sobrepondo a isso? Essa é outra prioridade, é assim, os dados de Itajaí são alarmantes. É a terceira cidade no país que mais apresenta números de transmissão vertical do HIV, ou seja, aquele que é transmitido da mãe para o filho, de sífilis congênita, ou seja, transmitido da mãe sifilítica para o filho, e das tuberculoses, que é uma doença oportunista aos portadores do HIV que não estão, eventualmente, sendo bem tratados. Nós temos aqui em Itajaí um centro só para cuidar disso. E eu fico abismado de que, realmente, nós temos ainda a evolução desses números. Então, alguma coisa nesse sistema está errada. O que a gente detectou é de que, se a sífilis congênita está aumentando, se a transmissão do HIV está aumentando, é porque nós não estamos fazendo um pré-natal de qualidade. E o pré-natal onde é que é feito? Aí a gente volta na atenção básica. Tudo volta para essa atenção básica, não é, secretário? Exatamente. Secretário, só para encerrar rapidamente, que o nosso tempo já está estourado, eu gostaria de saber qual será a sua relação, a sua relação da secretaria com o Conselho Municipal de Saúde, que até então, secretaria e conselho estão estremecidos. Muito bem. Nos primeiros 15 dias já tive contato com a diretoria do Comusa. Nós vamos participar da primeira reunião, que será dia 6, do Comusa. Já expomos ao Comusa tudo o que nós expusemos aqui, mais um pouco, que a reunião com eles foi prolongada. Nós vamos ter dois representantes, oito representantes da gestão, dos quais dois da saúde, uma será a nossa secretária de junta, a outra a nossa diretora do DAS. Mas eu vou fazer questão de, nessa primeira reunião, fazer presente para mostrar tudo o que se pretende fazer por Itajaí e já apresentar uma grande novidade, que é a relação dos medicamentos básicos, que nós já conseguimos rever. Já temos uma nova remune, só falta aprovação do Comusa. A hora que for aprovado esta relação, vai ser ponto de honra da Secretaria de Saúde de manter as unidades abastecidas com todos os itens da atenção básica. Mas quero deixar clara à população que itens que são de alto custo é de responsabilidade do Estado. Então não cobrem do município algo que não seja do município. Secretário, eu gostaria de agradecer muitíssimo a sua participação aqui conosco e com certeza o senhor deve vir outras tantas vezes aqui para falar com nossos telespectadores. O prazer será meu e estarei à disposição sempre que vocês acharem necessário da minha intervenção. Muito obrigado. Muito obrigado. E a você também, muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Câmara Aberta. E a você também, muito obrigado.